Bom pessoal, hoje vamos falar deste cara aqui, é um carregador para você colocar aí no seu controle de Xbox. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, quer saber todas as informações sobre esse produto, fica comigo até o final do vídeo, que vai ser bem interessante, bem legal, vou mostrar tudo que vem na caixa e depois dos meus testes, eu vou deixar aí nos comentários qual que é o desempenho real desse produto aqui. Eu sou o Léo e você está no canal Local Smart Tech. Bom pessoal, é uma caixinha bem simples, dá para ver aqui, tá? Ela veio assim, porque eu não comprei pela internet, eu comprei aqui próximo da minha casa mesmo, então já veio na caixinha sim, tá? Então a gente vai fazer o unboxing, eu vou fazer os testes depois, tá? Aqui ele diz, o vendedor diz e também diz na caixa, que você vai ter a carga máxima, o que ele suporta aí, o máximo de tempo após mais ou menos as três primeiras cargas, tá? Então depois de você usar ele, né, depois das três primeiras cargas, que você vai ter o melhor desempenho desse produto. Então hoje eu vou abrir ele, vou mostrar para vocês e vou deixar depois no comentário, depois que eu fizer as três primeiras cargas, que eu utilizar ele até zerar e carregar novamente pelas três primeiras vezes, tá? Aí sim eu vou falar o desempenho real dele e vou deixar nos comentários, tá bom galera? Então tenha paciência aí, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e ative o sino de notificações e no final do vídeo, se gostou, aí sim, deixa aquele like. Vamos abrir esse produtinho aqui. Então é mais ou menos isso galera, eu vou mostrar hoje para vocês, tá? E depois eu vou fazer os testes, vou deixar ele descarregar aí totalmente e vou carregar por três vezes, como disse, né? E fazer um teste de desempenho. Aí eu vou deixar aí nos comentários o teste do desempenho, tá bom galera? Então se inscreve aí no canal para ficar por dentro de tudo. Bom, é bem simples. Na caixa diz que eles... O fabricante, né, diz que ele aí suporta até 500 cargas, tá? Eu paguei bem barato, paguei R$18. Por R$18, se ele suportar aí 500 cargas, para mim está de bom tamanho, tá? Aqui ó, carregador, cabo de carregamento, né? Carregar no computador, diz aí que demora em torno de duas. Vamos confirmar aqui na caixa. Carregamento aí de cerca de duas horas. Duas a três horas. E aí você vai ter a noção aí do melhor desempenho depois da terceira até a sexta carga, tá? E a primeira carga você deixar aí por volta de seis horas, tá galera? Então é isso. Usou ele, zerou, deixa seis horas. Aí depois você começa a usar ele, espera zerar. A partir da terceira você vai começar a ter um resultado melhor aí, mais tempo, né? Então aqui, vamos ver algumas informações que está escrito aqui. Bom galera, aqui é um carregamento de 85 volts, tá? 2.4 volts e ela tem 9.800 mAh, tá? Pelo que está dizendo aqui, é bastante coisa, né? Então é para ela durar aí. Aqui na caixa diz que dura em torno de três a seis horas. Vamos ver se é isso aí mesmo, tá? Fazer todos os testes. Vamos ver como que é o encaixe. Aqui está o meu controle. Controle original da versão aí, edição especial do Forza. Vamos ver se ele tem um encaixe bom, né? Aí galera, ficou bem igual, né? Para mim ficou perfeito. Agora é só fazer os testes, tá galera? Eu vou fazer os testes, vou deixar aí no comentário. Para ver se isso daqui vai ter... Ó, tem um buraquinho bem pequeno aqui que fica uma luz. Para avisar aí o carregamento. E após as três primeiras cargas, eu vou dar uma resposta aí, tá galera? Se foi legal ou não a compra. Mas eu paguei 18 reais, eu acho que vai compensar sim, tá? Só para não utilizar a pilha, já está de bom tamanho. E é isso galera, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo bem rápido. Só para mostrar mais esse produtinho aí. E fique esperto aí que logo mais eu vou deixar na descrição do vídeo qual é o desempenho. Vou deixar aí nos comentários e na descrição qual é o desempenho desse cara aqui. Espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.